Deolane abriu o jogo em depoimento às autoridades e revelou quanto ganha por mês e quais são as origens de suas fontes de renda. Segundo Deolane, mensalmente, ela ganha em torno de um milhão e meio de reais. Seus trabalhos como advogada, empresária e influenciadora. Maior parte dessa renda através das publicidades. No interrogatório, a polícia citou que no dia 12 de março deste ano, a conta bancária da empresa de Deolane, Bezerra Publicidade, registrou a entrada de R$ 7.134.826,05 via cheque administrativo, representando 83% do total de créditos durante o período analisado. A influenciadora revelou aos investigadores que possui três imóveis em seu nome. Uma casa no condomínio de luxo em Alphaville, localizado em Barueri, comprada este ano, em 2024. Um terreno no mesmo condomínio que, aliás, ela tinha me dito na semana passada, que iria construir uma outra casa nesse terreno, recém comprado, adquirido em 2021. E um escritório no bairro de Taubaté, em São Paulo, que possui desde 2017. Além disso, a influenciadora também revelou possuir três veículos em seu nome. Uma Lamborghini de modelo de 2023, adquirida no mesmo ano. Uma Land Rover, também de 2023. E um Toyota SW4, modelo também de 2023. Esses são os bens da Deolane. Porque falou-se muito em R$ 2 bilhões. É muito dinheiro. Mas esse valor envolve todo mundo. Ah, entendi. Envolve todas as pessoas. Ah, entendi. E não apenas a Deolane. É, Léo, porque as pessoas... 2 bilhões é muito dinheiro. É, porque as pessoas estavam achando que esses 2 bilhões seriam só da Deolane. Até eu estava pensando. Porque o que a gente vê escrito, por isso que eu falo, gente, as pessoas falam muita coisa na internet e acabam passando uma informação errada. Então, esses 2 bilhões não é só de Deolane. É de um geral, é isso? De todos os envolvidos. De todos. De tudo. Ah, é tudo. É tudo. É tudo. É tudo. É tudo.